O porte físico ainda é de jogador, cercado de dirigentes, mas o lateral deu lugar ao Mr. Felipe Luiz. Agora com 39 anos, experiências nas categorias sub-17 e sub-20, pela primeira vez nos profissionais. E nada de interino, é técnico com o contrato assinado até o fim de 2025 e já estreia nesta quarta contra o Corinthians pela Copa do Brasil no Maracanã. É impossível dizer não para o Flamengo, é um desafio muito importante, onde não teve nem um tipo de negociação, porque obviamente que eu estou onde eu quero estar. Felipe Luiz tem 5 anos de Ninho do Urubu, conhece como poucos o CT, tanto como treinador, quanto como jogador, conquistou vários títulos com atletas que hoje estão no elenco, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Mas quem acha que essas relações podem ajudar com o técnico no dia a dia, facilitar uma entrada no time, está completamente enganado. Tem os prós e contras, os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém, eu sei das lideranças, eu sei o que acontece, eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo, acho que chegaram só 3 ou 4 jogadores desde que eu me aposentei, eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Felipe Luiz pessoa, é com o Felipe Luiz treinador. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel e não importa, como você falou, o tempo de contrato, não importa se são 1, 2 meses, 2 anos, 5 anos, eu vou dar a vida não só por eles, se não por todos esses jogadores para poder melhorá-los individualmente e fazer para que eles joguem de uma forma coletiva organizada, que ele seja uma peça dessa engrenagem, que faça a equipe funcionar. E eu vou fazer de tudo que está no meu alcance para recuperar o melhor nível dele, o alto nível dele, o alto rendimento que ele tem, que ele já teve. E assim que ele começar a falar no campo, o Gabriel que eu conheci, que ele começar a ser o Gabriel que eu conheci, com certeza ele vai recuperar os minutos que ele precisa para poder ter uma sequência e desempenhar o melhor futebol dele. O lateral Felipe se destacava pela inteligência e leitura de jogo, o técnico promete não ficar atrás. O motivo de seguir a carreira garante a Diego Simeone, seu comandante nos tempos de Atlético de Madrid, já o modelo de jogo pode beber da fonte de Jorge Jesus, um Flamengo agressivo vertical. Então, realmente dois treinos, pouco tempo, quem está nesse mundo sabe, mas que, como eu falei, eu vou fazer alguns ajustes necessários nessa equipe e pouco a pouco ir implementando esse meu modelo de jogo, que eu quero que seja um time muito impressionante, quero que seja um time muito incômodo para o adversário, que saiba competir muito bem em todas as fases do jogo e que seja um time compacto. O ambiente parece já diferente. E Tite foi um trecho que passou no livro Rubro Negro em 2024. A partir de agora, uma nova trajetória do Flamengo e de Felipe. Tudo novo, de novo. É isso, o homem chegou, quer dizer, ele estava, né? Só, de repente, está frequentando salinhas diferentes ali no Ninho do Urubu. A gente já vai falar sobre a história do Gabigol, que obviamente falou coisas muito legais. Mari, começando contigo. Não é interino. Não, é interato até 2025. Até o fim de 2025, queria que você falasse sobre essa, não sei se a palavra pode ser, a aposta do Flamengo por ele ser jovem e, ao mesmo tempo, essa coisa que ele falou dos prós e contras de conhecer todo mundo tão bem, né? Porque conhece todo mundo tão bem, mas vai ter que tomar escolhas que talvez velhos amigos não fiquem felizes. E ele parece muito tranquilo em relação a isso, né? Primeiro que a coletiva foi muito boa, é muito bacana ver, né, um personagem jovem do esporte, jovem, tanto de idade quanto agora, no cargo de treinador, com essa vontade realmente realizando um sonho, né? E a forma como ele se coloca ali é muito legal. E ele parece super confortável nesse sentido, assim, ou pelo menos ele demonstra ter uma segurança do que hoje é o Felipe Luiz. Hoje ele é o treinador e se ele precisa contar com o jogador X ou esperar um pouquinho pra contar com o jogador Y, independentemente do tamanho, parece que tá tudo bem ali, né? Na visão dele, assim, ele demonstra estar muito seguro com essa posição. Então, não demonstrou em nenhum momento ali da coletiva insegurança com o cargo ou nervosismo. Não, ele se coloca muito consciente do tamanho agora do desafio que ele terá e, claro, que isso a gente vai conseguir ver ao longo das partidas. O que você tinha me perguntado? Desculpa, esqueci. Não, dessa coisa dos prós e contras. Dos prós e contras, exatamente. E agora ele falando sobre a equipe, ele também tem muita convicção na maneira como ele imagina. E ele fala de certos ajustes necessários, né? Tô muito curioso pra ver isso. Porque ao mesmo tempo que ele elogia um sistema defensivo, fala de equilíbrio, ele deve promover algumas mudanças no que ele imagina do lateral que apoia mais, do lateral que defende mais, o lateral mais técnico. Vai usar o Léo Ortiz como zagueiro, com qualidade na saída do jogo. Vai usar ele como volante, igual o Tite deixou esse legado. Então, acho que tem algumas situações que a gente vai conseguir observar na partida de amanhã. Ô, André, eu gostei muito. Assim, não é que eu gostei, mas eu pensei que o Filipe Luiz seria a única solução realmente pra esse momento do Flamengo. Ele foi escolhido e, na entrevista, além de ele estar muito à vontade, eu acho que ele deixou o torcedor do Flamengo muito feliz, muito empolgado. Você sentiu essa firmeza pela entrevista coletiva ou só quando a bola rolar? A gente pode falar sobre a entrevista, né? É o que a gente tem nesse momento. A gente não viu o time do Filipe jogar ainda. Daqui a algumas horas a gente vai poder falar sobre o primeiro jogo do time dele. E é natural que ele se sinta confortável ali.